Olá, eu sou o Douglas Top Gunn e no programa de hoje a Bruna Overbeck está de volta e ela entrevista as bandas Vespertino e El Negro. Então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Pizzayu, véio! Tá gravando? Deu? E aí galera, estamos aqui no Treta Rock Show, Vespertinos, mais El Negro. Vamos falar com essa galerinha que veio de Santa Maria, tá azucrinando aqui. É a segunda vez de vocês na cidade, colequete, tocar aqui no coletivo Banho Maria, que vocês já tocaram na Legend. O que que rolou aqui hoje? Rolou um show foda pra caralho. Não, foi massa, em comparação com a primeira vez que a gente tocou aqui. A banda estava no começo, foi ano passado, então foi uma eternidade pra gente esse ano, porque mudou completamente, assim. E trocou também o baterista, então foram vários fatores que diferenciaram e destacaram esse show daquele. Mas, eu simplesmente não sei o que dizer, foi um show foda pra caralho, é apenas isso. E, qual é que é do som de vocês pra quem curtiu aqui, pra quem não veio e quer curtir a página, sei lá, essas coisas na internet? Deixa os links. Ah, a gente no Facebook é Vespertinos Music, eu acho. É, eu comei assim. Ninguém sabe qual é que é, nem o link da galera. O nome é Vespertinos, procura lá, não tem outro, não tem outro, é só vai reto. Vamos agora falar com a El Negro. Galerinha, tamo aqui com o El Negro, diretamente boa. Eles vão falar como é que foi aqui, tocar no Banho Marinha, nessa noite, com o Vespertinos. Ver qual é que foi as primeiras impressões da galera aqui na Santinha. E aí, como é que foi, curtindo o público, esse clima de sala de estar, como é que foi tocar aqui agora? Qual foi as sensações? Pô, Primeira Nente, boa noite aí. Foi um dos melhores shows do El Negro, assim, que a gente fez no interior aí. Porque a gente pôde tocar pra um pessoal que tava interessado em fazer, em ver alguma coisa nova. Então foi uma experiência diferente. Geralmente a gente acaba tocando, sei lá, algum festival com outras bandas. E a gente nunca tinha tocado na Santa Cruz. Foi legal tocar com os Vespertinos também, que foi uma banda legal. E isso aí. Sei que a gente tem um moço que tinha um outro projeto. Contei qual é a diferença, que tá chegando de outro pico. Como é que é tocar aqui no interior, como é que é tocar em Cidade Grande. Como é que tu nota a diferença de público que tá interessado. Contem um pouco mais. Olha, o público que tava aqui hoje tava muito interessado em ouvir coisa nova. E tá ali até o final do show. E isso aí não difere muito do público da cidade maior, assim. Tipo, que é um público que tá afim também de coisas novas, né. E esse lugar é muito do caralho de vir tocar. Tipo, o cenário é muito a fuder. Muito legal. E é isso aí, cara. Tipo, também, esse outro projeto que tu falou é um projeto de jazz que eu toco. E tem muito a ver com o projeto da El Negro, porque a gente improvisa muito no show também. Então, acho que as coisas estão muito relacionadas, né. Tá. Galera, filhou aqui no Banho Maria. Vespontinos. Mas é o Negro. Treta Rock Show. É nóis aí. Fazendo a cenário da Graude da Santinha. Pode crer, é nóis. A Gabi, a cerveja do rock. E aí, galera. Gostaram do programa? Então, curtam, compartilham. Inscrevam-se no canal pra dar essa força aí pro treta seguir em frente. Mandem um recadinho pra Bruna, a nossa querida Murcília Overback. Que ela mandou muito bem. E então tá. Até a próxima. Aqui no Treta Rock Show. Falou. Falou, galera. Falou, galera. Finalizou? Falou, galera. Falou, galera. Falou.